Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Ainda são frequentes os assaltos a bancos nas cidades paraenses. 2011 e 2014, o índice de desenvolvimento humano diminuiu no estado do Pará. Indígenas no Pará interditam trecho da BR-316. Acusado de envolvimento na morte do casal de extrativistas é condenado. Pesquisadores realizam estudos de impacto ambientais sobre o rio Xingu, pela usina de Belo Monte. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre compras. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre segurança. Ainda são frequentes os assaltos a bancos nas cidades paraenses. No mês passado, o Pará registrou dois assaltos. Um em Marituba, na região metropolitana de Belém, e um outro no município de Tupiranga, no sudeste paraense. As estatísticas de ocorrências em 2016 apresentam um cenário de insegurança. Para muitas pessoas, ir ao banco é um momento de tensão. Nenhum banco, porque a gente sai, não sabe o que está fora, os lados não tem escrito aqui nada, ninguém está segurando, não tem guarda de segurança, nem nada. Às vezes quando tem, dá leve a tira dos bandidos, estão desarmados e os bandidos armados. Quem precisa sacar ou depositar dinheiro, adota algumas medidas de segurança. Eu olho para um lado, olho para o outro, vejo o melhor momento de fazer o saque, e quando saio, faço a mesma coisa. Todo cuidado, olhando para um lado, para o outro, saindo, porque você está sendo vigiado o tempo todo e não sabe. Neste ano, já foram registrados 30 assaltos à agência bancária em todo o estado, além de 11 tentativas e 5 assaltos a caixas eletrônicos fora das agências. A maioria no interior do estado. Referente ao ano passado, a demanda está chegando próxima, infelizmente. E muito me preocupa, até participar para a população, enfim, que agora, final do ano, deve circular muito numerário nas agências bancárias. Aos colegas bancários, clientes e usuários, redobrar um pouquinho a sua atenção, porque sabemos que final de ano, 13º, final de mês, tem folha de prefeitura, isso é muito preocupante. Então, é bom os colegas ficarem muito atentos aí. Há várias modalidades de assaltos ligados a bancos. A assaltos de bancário, acho que todo mundo já sabe, que é quando a pessoa sai do banco, certo? E é seguida por meleantes para poder executar a ação, certo? O sapatinho é a questão onde o bancário tem a sua casa invadida, onde seus familiares são feitos como refém, e ele é obrigado a abrir o cofre para levar aquela quantia para os meleantes, para poder soltar a questão dos seus familiares, certo? E já o vapor é aquela questão que outros chamam de cangaço, onde aquela quadrilha que chega no município, certo? Toma todo o município de refém, metralhando as delegacias, certo? Comando o comando da PM e levando pessoas servindo como escudo na hora de suas fugas. Para o sindicato, falta participação dos bancários nas políticas de segurança pública. Bem, o JT de Segurança Bancária, na época, se reunia, certo? Com os órgãos competentes de segurança pública, onde se discutia qual era o melhor modo para impedir, certo? A ação dos meleantes e o que era melhor para o bancário e bancária no seu dia a dia, em questão de segurança. Para evitar, certo? O máximo de ações, certo? Da bandidagem, certo? Nesse local de trabalho. É preciso também investimento dos bancos em itens de segurança. Dentro da segurança privada, dos itens que a gente pode citar, por exemplo, são a porta giratória, o CFTV interno e externo, certo? Um mínimo de três vigilantes por agência, né? E, é claro, o retardo do COF e não podemos excluir também a segurança pública, certo? Porque, nesses meios, está fazendo uma circulação em volta das agências bancárias diariamente. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre direitos na hora de realizar compras. O que pode e o que não pode. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos esclarecer várias dúvidas referentes a essas compras, sejam elas coletivas, feitas pela internet, através de pacotes de viagens, de turismo. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para tirar todas essas dúvidas. Muitas pessoas, durante a semana, enviaram algumas perguntas para a gente. A gente vai começar respondendo algumas delas. Se você ainda tiver qualquer dúvida, pode enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Doutor Paulo, vamos começar com a dúvida da Ruth. Ela diz que ela comprou um pacote de viagem pela internet para o mês de julho. E esse pacote prometeu a ela várias coisas. Quando ela chegou no local da viagem, não era, na verdade, o que eles tinham prometido no pacote. Ela quer saber, mesmo já passado esse período, ela ainda pode entrar na justiça contra a empresa. Como ela faz se essa empresa fica em Santa Catarina? Claro, você pode ingressar em juízo demandando a reposição, não só dos prejuízos materiais que teve, por ter pago aquilo que não lhe foi entregue. Você fala de alguns itens aí. E, para além disso, você deve pedir, deve requerer também indenização pelo dano moral. Porque quando a empresa lhe ofereceu determinado produto, aquele que ela não entregou, ela criou uma expectativa. Você foi esperando com a família, esperando encontrar uma realidade e encontrou uma realidade mais pobre. Uma realidade aquém daquela que foi prometida e já foi paga. Então, você deve ingressar em juízo, deve cobrar esse prejuízo. E, como a empresa lhe ofereceu pela internet, quer dizer, você firmou o contrato aqui em Belém, você demanda contra a empresa daqui de Belém. Ela que vem aqui se defender. E todos os seus prejuízos que você teve em todas as situações, se teve que alugar carro porque o carro que estava contratado não foi entregue, se teve que comprar alguma coisa suplementarmente, liste tudo isso aí, liste tudo o que lhe foi prometido. Para isso é muito importante a gente, quando vai contratar pela internet, fazer print da página para poder provar no futuro, numa situação dessa, o que nos prometeram. Mas, ainda que você não tenha esse print, busque o seu advogado, busque o juízo, não há problema. Ah, mas eu já usei o que eles me ofereceram. Claro, tinha que usar. Não podia se recusar a usar. Use e depois busque aquilo que lhe foi suprimido, que você pagou, que tinha direito e não lhe foi entregue. E peça ainda uma indenização pelo dano material, porque a frustração é muito grande. A gente promete para a família que vai estar num hotel com tais ou quais características, com vista para o mar, e chega na hora, a vista para o mar é atrás de três, quatro prédios, que a gente tem que se esgueirar para ver um pedacinho. E, evidentemente, isso é uma enganação. E a lei não ampara isso, não. Isso não é recebido pela lei. Então, à vontade. Pode ingressar em juízo. O Marcos Vinícius também pergunta para a gente, doutor Paulo, ele explica assim, que ele foi passar a Semana da Pátria com a família dele no Rio de Janeiro e ele comprou um pacote, mas o voo dele foi cancelado, o que acabou fazendo que ele perdesse a diária no hotel e um passeio que ele já tinha contratado. Ele quer saber se ele pode pedir indenização para a companhia aérea. Deve pedir, Márcio. Se a companhia aérea foi responsável pelo seu prejuízo, é a mesma situação de ainda pouco que eu explicava. Não só o dano material, eu perdi o pacote, eu paguei X e não pude desfrutar do benefício porque a empresa que prometeu que ia me levar na data X não ofereceu esse serviço. Me privou desse pacote. Então, você teve um dano material e teve um dano moral e deve resgatar isso em juízo. E mesmo quando o voo foi remarcado para outra data, ele pode pedir essa indenização? Ele deve pedir essa indenização porque a aquisição inicial, se eu compro um voo para hoje, a empresa tem que me levar hoje. Não adianta ela me levar na semana que vem, porque aí os compromissos que eu tenho a partir de hoje, quando eu esperava estar lá no meu local de destino, eu perdi. Isso tudo é responsabilidade da empresa. Ah, mas o tempo não estava bom. O problema não é meu. Ela, então, não me prometesse que me levaria, me transportaria nesta data. Até porque problemas de tempo, está chovendo. Isso aí todo mundo sabe, período que chove, período que não chove, quando vai ter teto, quando não vai ter teto, as possibilidades. E não pode se atribuir o risco da atividade ao São Pedro, que não mandou muita chuva, ou a quem quer que seja. É o risco da atividade empresarial, é toda do empresário, e é ele que compete assumir esse risco. A Graça Sobral, ela diz para a gente, as compras coletivas, ela quer saber, tem as mesmas obrigações se ela comprar individualmente? Olha, quem vai ter as mesmas obrigações vai ser o fornecedor, Graça. A obrigação do comprador é pagar, do consumidor é pagar, e aí você vai ter que pagar. A obrigação do fornecedor é lhe oferecer, lhe disponibilizar o produto ou serviço nas condições que ele prometeu. Compra coletiva, no entanto, tem um parêntese. Muitas vezes a compra depende da quantidade de pessoas para fechar o pacote. Isso tem que estar muito bem esclarecido antes de ser feita essa aquisição, e, de preferência, quando for fazer a aquisição, também tire o print da tela para que depois você possa provar o que lhe foi prometido, para que, se essas condições não forem observadas, você faça ajuste a uma indenização e consiga reaver todo o prejuízo que teve no processo. Então, no caso da compra coletiva, doutor Paulo, se a empresa não vender aqueles X pacotes disponibilizados, a compra não está valendo? Em muitos casos, sim, porque, normalmente, o que vai trazer o benefício do preço menor ou das condições melhores é a quantidade que vai ser contratada naquele momento. Então, há que se esperar a contratação de um mínimo para que se consiga aquelas condições ou aquele preço, enfim. Então, a compra coletiva tem essa característica, ela oferece vantagens muito boas, mas ela tem que ter um número mínimo para que a empresa que está lhe vendendo, ela consiga do seu fornecedor as vantagens ou preços que está lhe oferecendo. Outra situação que vieram para a gente é que disseram assim, olha, comprei um tênis pela internet, quando chegou era outro modelo. Ele ligou para a loja e falaram que trocariam, mas o frete era por conta do consumidor. Ele quer saber se isso pode. De forma alguma, isto é absolutamente proibido. Se o erro, a entrega do material errado foi do fornecedor, foi da empresa que lhe vendeu, eles arcam com o preço, com o custo do erro deles. Eles não podem transferir para o consumidor o pagamento por conta resultante de um erro do fornecedor. O frete vai ser deles, tanto para a devolução dessa mercadoria errada, quanto para a remessa da mercadoria correta. A sua escolha, porque caso você entenda que esse fornecedor não é competente o suficiente para lhe atender, você pode pedir o seu dinheiro de volta, acompanhado do dano moral, porque também foi criado uma expectativa e essa expectativa não foi satisfeita. Doutor Paulo, outra dúvida a respeito das fidelidades nas TVs por assinaturas. O Rodolfo disse para a gente o seguinte, há quatro anos ele tinha um contrato com uma empresa de TV por assinatura. Ele reincindiu por motivos pessoais esse contrato. A empresa veio cobrando a ele uma multa por reincindir esse contrato pela questão da fidelidade. Mas ele disse que quando ele fez esse contrato, era de apenas um ano a fidelidade. Mas como ele renovou algumas vezes, a empresa diz que essa fidelidade foi renovada também. Isso pode? É muito importante, Rodolfo, verificar o contrato que você tem com essa empresa. Normalmente essas contratações são à distância também pela internet, mas tem um contrato. Em princípio, a fidelidade, o que paga o seu valor é a fidelidade no primeiro ano. Até porque você deve ter um equipamento e esse equipamento deve ter sido cedido por Pomodato. Então, o primeiro ano de pagamento, essa fidelidade que gera uma multa, se for rescindido prematuramente, é para o pagamento desses detalhes aí. É para o pagamento do equipamento que você recebeu provavelmente por Pomodato. Os contratos subsequentes provavelmente já não terão mais essas condições. Então, me parece, é lógico que tem que ver no contrato. Mas há possibilidade, Rodolfo, dessa multa ser abusiva. Recomendo que você busque a assessoria de um profissional do direito, de um advogado, de um defensor público, enfim, de alguém de sua confiança. Porque é possível que tenha alguma coisa muito errada aí. Doutor Paulo, para a gente finalizar, esse período de final de ano é quando as pessoas geralmente compram muito. Quais seriam as irregularidades mais comuns? Ou quais seriam os conselhos que o senhor deixaria para os consumidores nesse período? Bom, quem gosta de comprar pela internet, ter todos os cuidados do mundo, buscar os sites confiáveis, aquele que tem o cadeadinho, você já sabe, lá na barra. E evitar fornecer pela internet ou pelo telefone, seu número de CPF, seu número de cartão de crédito, senha de cartão de crédito, código de segurança. Isso tudo é muito perigoso. Até porque você se arrisca, vamos dizer que eu sou o fornecedor mal intencionado. Aí eu lhe vendo uma mercadoria, vamos dizer, assinatura de uma revista. Chega no final do ano, acaba a sua assinatura, eu tenho o número do seu cartão e tenho o código de segurança. Eu faço renovação automática e eu vou renovando automaticamente. E vai ficar muito difícil de você cancelar isso porque eu tenho as ferramentas na mão para fazer isso. Então, muito cuidado, muita responsabilidade com esses dados. Ainda para a internet, fazer print das páginas do que estão lhe oferecendo, as condições, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, as características do produto. E nunca devemos esquecer que as compras à distância, seja pela internet, por catálogo, não sei se ainda existe compra por catálogo, talvez ainda exista. Elas nos trazem um prazo para nós, consumidores, um prazo de arrependimento de sete dias. Quando eu recebi, eu comprei, vamos dizer, um equipamento qualquer, uma roupa qualquer, esse tênis. Vamos usar o exemplo aí do nosso telespectador. Eu adquiri um tênis. Quando eu vi pela internet, me pareceu com uma outra configuração, me pareceu de uma forma mais durável, mais confortável. Quando eu recebi em casa, era de um material mais pobre, de um material que não era aquele que eu desejava. Então, eu posso devolver o produto sem apresentar nenhuma justificativa para tal. E esse frete é por conta do fornecedor. Roupa, muito difícil a gente comprar pela internet por causa do tamanho, né? Roupa e calçado, por causa do tamanho. O tamanho pode não ser aquele, a padronagem, o caimento. É melhor a gente ver, tocar. E para quem vai fazer compras fora da internet, muita responsabilidade com o seu cartão de crédito ou de débito. Esse papo do corretor, do vendedor pegar o seu cartão e desaparecer com ele para dentro da loja, não há necessidade para fazer isso. Ele tem que manusear na sua frente. Outra coisa, só digite o seu código na maquininha quando você vir que está pedindo sênia. Por quê? Porque há um golpe na praça de as pessoas mal intencionadas, isso vale para posto de gasolina também. Ela pega o seu cartão, põe na máquina e não faz o pagamento correto. Quando você digita, não está entrando na sênia, então os números vão ficar visíveis. E aí a pessoa que pegar vai ter a sua sênia. E isto vai possibilitar a ela fazer débitos no seu cartão, fazer crédito, contrair créditos no seu cartão. Então, muita responsabilidade. Para além disso, escolha o seu fornecedor. Muito cuidado com aquele fornecedor que diz, olha, esse material aqui, esse equipamento, essa televisão, está baratíssimo. Olha, as prestações são de tanto reais. Aquele que lhe oferece só o valor das prestações quer lhe enganar. Ele tem que lhe oferecer o preço e ele tem que lhe oferecer o juro que ele está embutindo nesse preço para dividir o pagamento para você. Quem só nega essa informação do consumidor e o direito à informação, o direito básico do consumidor, está pretendendo lhe enganar. Esse tipo de fornecedor não presta, ele tem que ser alijado do mercado. Não compre nele. As pessoas que vão comprar pacotes de viagem, temos alguns problemas com pacote de viagem. Priorize a compra aqui em Belém para a empresa que você está fisicamente visitando aqui em Belém. Pode comprar pela internet? Pode, mas os riscos vão ser maiores. Porquanto, se não foi oferecido aquilo que lhe foi prometido, se não foi entregue o que foi prometido, vai ficar mais difícil depois para a empresa ser em outro local, em outro estado, talvez em outro país. Mas não é por isso que fica impossível. Só torna um pouco mais difícil. Se a empresa estivesse aqui em Belém, seria muito mais fácil bloquear patrimônio, pedir indenizações, correção monetária, etc. Então, muita responsabilidade, muita parcimônia. E para além disso, muito cuidado, só saia com o seu cartão de casa. Principalmente as pessoas que têm mais idade, a gente sempre recomenda. Só saia com o seu cartão de crédito ou de débito em casa, quando for fazer compra. Quando for passear, quando for à missa, não leve isso, não há necessidade de levar isso. Não seja um alvo fácil. Final do ano, infelizmente, é uma época onde os meliantes, eles parecem que brotam da terra. O próprio sistema de segurança pública não dá conta disso. Quando se prende esses meliantes, a lei, infelizmente, manda soltar imediatamente. Agora tem uma audiência de custódia, famigerada, que libera todo mundo para o convívio social de novo. Enfim, muito cuidado, muita responsabilidade. E eleja os seus fornecedores. É a melhor dica que eu posso dar. O fornecedor sério sempre quer o melhor para o cliente. Então, aproveite, porque isso também tem preço. Às vezes, a mercadoria é um pouquinho mais cara, mas a mercadoria que é mais barata, o serviço que é amador, ele normalmente costuma sair muito mais caro. Tá certo. A gente agradece pelos seus conselhos, doutor Paulo. A gente espera aí que todos fiquem atentos nesse período de final de ano. E eu lembro que se você quiser participar com a gente, enviar qualquer sugestão de tema ou uma pergunta, mande para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Um levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento revelou que entre os anos de 2011 e 2014, o índice de desenvolvimento humano diminuiu aqui no estado do Pará. Segundo a análise, o estado ocupa o segundo lugar no ranking das localidades com os menores índices de desenvolvimento humano do país, com 0,675 pontos, ficando atrás apenas de Alagoas, com 0,667. O estudo é realizado a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e revela ainda que a nível nacional, apesar da renda salarial dos brasileiros ter crescido, os números de longevidade e educação não cresceram na mesma proporção. Já no estado do Pará, tanto a renda domiciliar quanto a educação apresentaram baixos índices, E agora vamos falar para quem vai aproveitar o feriado. A CEMOB vai reforçar o número de veículos que fazem a linha rumo ao distrito de Mosqueiro e Outeiro no período a partir de hoje, por conta do feriado de Nossa Senhora da Conceição e o sírio de Nossa Senhora do Ó. O reforço segue até o dia 12 de dezembro. O reforço em Mosqueiro começa a valer a partir de hoje, com 10 veículos a mais, além dos 22 disponibilizados em dias regulares. Os primeiros ônibus vão sair de Belém sempre a partir das 6 horas da manhã. Os ônibus urbano cobram a tarifa especial de R$ 4,35 e o valor da passagem para Outeiro é R$ 2,70. E falando em trânsito, foi vetada a entrada em Belém dos Serviços de Transporte Particular de Passageiros. A lei enviada pelo Legislativo Municipal, que proíbe as atividades de aplicativos de transporte na capital paraense, foi sancionada pelo prefeito de Belém, Zinaldo Coutinho. Diante do protesto de taxistas, os aplicativos Uber e o Yetgo foram proibidos em Belém. Os dois aplicativos ofertam transporte remunerado de passageiros em carros particulares. Com a proibição, a Prefeitura de Belém firmou um compromisso coletivo para montar estratégias de melhorar o serviço dos taxistas aqui na capital paraense. Uma comissão trabalhará com uma plataforma de melhoria e aquisição de veículos novos, além da qualificação dos taxistas para o atendimento à população. Indígenas no Pará interditaram o trecho da BR-316. Eles pedem a municipalização da saúde indígena. Maria Leal tem mais informações. Marcos e os manifestantes reivindicam a municipalização da saúde indígena e pedem também que a coordenação do Distrito Guamato-Aquantins seja assumida por um indígena, já que, segundo eles, muitos índios morrem nas aldeias sem nenhum apoio médico. Eles deverão permanecer em protesto até que obtenham alguma resposta dos órgãos responsáveis. Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, as reivindicações estão sendo avaliadas e, logo mais, haverá uma resposta. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Acusado de envolvimento na morte do casal de extrativistas é condenado. Pesquisadores realizam estudos de impacto ambiental sobre o Rio Xingu pela usina de Belo Monte. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de justiça. O acusado de envolvimento na morte do casal de extrativistas é condenado. José Rodrigues Moreira foi condenado a 60 anos de prisão. Júri o considerou coautor das mortes de José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Maira Leal tem mais informações. Marcos, este foi o segundo julgamento de José Rodrigues. O primeiro ocorreu no município de Marabá em 2013, quando o júri absorveu o réu. Porém, o julgamento foi anulado e o júri foi transferido para a capital paraense. Decretando também a prisão preventiva dele. De acordo com Erivaldo Santos, que é o advogado do réu, José Rodrigues não teria por que comparecer ao julgamento, já que estava foragido. Porém, o juiz Raimundo Alves, que presidiu o julgamento, negou o pedido de sentença em liberdade. E assim foi mantido o decreto de prisão em regime fechado. Maira Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. De acordo com o Diaese Pará, o 13º salário deve injetar cerca de 4 bilhões de reais na economia neste final de ano. Muita gente vai usar o dinheiro para pagar dívidas, mas é possível planejar outras possibilidades. O Diaese Pará aponta que o 13º salário deve beneficiar cerca de 2 milhões de trabalhadores neste final de ano. Mas o que fazer com esse dinheiro extra? Quitar dívidas e guardar para final de ano, festividade, essas coisas. O uso para o pagamento de dívidas é a principal função do 13º neste ano. E deve se manter assim pelos próximos anos. Na situação atual acaba sendo o uso indicado. Porque na verdade o 13º foi criado como um prêmio. Para quem trabalhou o ano inteiro, ou parte do ano, que aí é proporcional, ter algo no final do ano para as festas, para as férias, para o início do ano seguinte. Só que alguns anos a realidade do brasileiro virou pagar dívidas. Esse ano está um pouquinho mais grave e pelo que eu vejo, no curto, talvez no médio prazo, eu acho que vai piorar um pouco mais. Então, de fato, o grande uso para o 13º este ano vai ser, de novo, pagar dívida. Veja bem, mais ou menos uma em cada seis famílias brasileiras está devendo a conta de energia. Quando você chega ao ponto de dever a conta de energia, é porque você já está devendo cheque especial, cartão de crédito, carnês, bolet, tudo você já está devendo. Porque a energia pode cortar. É algo que você sente imediatamente, você fica sem luz na sua casa. Então, se essas famílias estão devendo a ir, imagine o que não tem de dívida para trás. Quem não tem dívidas para este final de ano deve pensar também nos pagamentos dos três primeiros meses de 2017. Tudo correu bem durante o ano, a família está terminando o ano sem problema financeiro, até porque a gente associa a dívida com irresponsabilidade e nem sempre é isso. Às vezes foi uma emergência, um fato grave, um problema de doença. Mas vamos dizer que a família está terminando o ano sem dívidas, sem nada para vencer. A tendência é gastar em festas, viagens e presentes. Mas o que muitas vezes acontece é que as famílias esquecem que janeiro, fevereiro e março tem algumas contas que caem na nossa mesa todo ano. IPTU. Se você pagar o IPTU, normalmente você recebe lá por fevereiro para pagar até março. Quem paga de uma vez só tem um bom desconto. Então vale a pena ter o dinheiro para pagar de uma vez só. matrícula dos filhos, uniforme, material escolar, IPVA dos carros. Quer dizer, tem uma série de despesas que todo ano caem na conta, ali a gente tem que pagar, mas quase sempre ninguém lembra e não guarda o dinheiro. Então quem não vai pagar dívida, o ideal é que, vamos dizer assim, o segundo uso prioritário seria reservar esse dinheiro para pagar e não criar uma nova dívida para o ano seguinte, para pagar essas despesas que são líquidas e certas. Mas tem gente que quer aproveitar o dinheirinho a mais para curtir com a família. Vai ser totalmente lazer. Totalmente lazer. Esse ano vai. Por quê? Ah, porque eu estou merecendo eu e minha família e esse ano as dívidas estão controladas. É, na verdade, como eu entrei há sete meses na empresa atual que eu estou, então não é um décimo terceiro completo, mas está dentro do esperado e também as minhas atividades musicais também me complementam a renda. Há outros que vão usar o décimo terceiro para investir nos estudos. Investir nos meus estudos, né? Investir nos meus estudos, alcançar um grau maior na faculdade, né? E, bora para frente. Para aqueles que estão com dívidas mais controladas, planejar, poupar e fazer um bom uso do dinheiro são as melhores opções. O dinheiro, você tem que dar um destino útil para ele. Se eu fazer uma reforma na casa, que é algo estrutural, você precisa. Talvez a casa precisa de um quarto, um cômodo novo, ou ajeitar o telhado, ou pintar a casa. Algo que é importante, que vai valorizar aquele bem, melhorar a qualidade de vida da família. Ótimo. Um excelente uso. Só que, às vezes, as pessoas usam para mudar um piso que está muito bom, mas deu vontade de mudar. Aquela coisa que a gente chama de compra por impulso, sem nenhum fundamento. Então, quer ajeitar a casa? Pode. Precisa trocar de carro, ou fazer uma boa manutenção no carro? Pode. Um curso para os filhos. Algo que acrescente qualidade no presente e no futuro para aquela família. O que a gente não deve fazer, isso realmente, hipótese alguma, é pegar esse dinheiro e gastar naqueles presentes, aquelas coisas fúteis, que, às vezes, as crianças vão brincar um, dois meses e jogar fora. Você está fazendo mal para as finanças da família, está usando o dinheiro de uma forma imprudente e está fazendo mal para o seu filho no futuro, porque ele, desde novo, já poderia ser educado financeiramente. E o que você faz com um presente, um game qualquer, que, às vezes, vai todo o seu décimo terceiro num game, é mostrar para ele que o dinheiro não tem valor. Então, usar para o benefício da família, sim. Mas sempre parando para pensar, esse dinheiro, essa compra, ela é útil? Ela cria algo de valor para a família? Cria. Então, não tem problema. O presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba, no Nordeste do Pará, anulou nesta terça-feira a sessão do dia 23 de novembro, que havia aprovado o aumento de 50% no valor dos salários dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e de secretários municipais. No dia, a Câmara foi ocupada, após a sessão, por manifestantes contrário ao aumento, mas foi desocupada nesta terça-feira após a anulação. O salário de vereador passaria de R$ 8 mil para R$ 12 mil, e de prefeito aumentaria de R$ 12 mil para R$ 18 mil. O impacto do aumento no orçamento municipal de Abaetetuba seria superior a R$ 1 milhão por ano. Você pode aparecer aqui no Nazaré Notícias, é só enviar para o nosso WhatsApp fotos junto com seu presépio ou sua árvore de Natal. Envie e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda quarta e sexta-feira, durante o mês de dezembro. Nosso WhatsApp é o 988023444. A pedido do Ministério Público Federal, um grupo de pesquisadores e especialistas em várias áreas realizou estudos de impactos ambientais sobre o problema dos ribeirinhos expulsos de seus territórios nas margens do rio Xingu pela usina de Belo Monte. Os resultados das pesquisas foram apresentadas para os próprios ribeirinhos em Altamira. Fotos dos locais onde foram realizados os estudos foram exibidas em um telão e mostraram a mortandade de peixes, a deposição de lama em praias, supressão vegetal não concluída, a redução do oxigênio e o aumento da temperatura da água, componentes que prejudicam a vida dos ribeirinhos. O objetivo das pesquisas é apontar caminhos que permitirão o retorno dos ribeirinhos removidos e a garantia da manutenção do modo de vida na Volta Grande do Xingu. Jansen é um dos pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele e toda a equipe trabalharam gratuitamente. O relatório foi fechado em dois meses e ontem foi apresentado aos ribeirinhos. Jansen disse que encontrou situações de degradação ambiental até mesmo irreversíveis. A gente já tem dito isso há muitos anos. Quando a gente substitui esse ambiente de corredeiras, típico como a gente tinha aqui no Rio Xingu, por um ambiente de represa com água mais parada, toda aquela fauna de peixes que vive nas corredeiras, depende de água turbulenta, com muito oxigênio, desaparece, morre todo mundo. Então essa fauna vai ser substituída por outros peixes que estão por aí e que vão acabar se dando bem e aumentando. E a gente espera, por exemplo, que Tucunaré seja um deles, que é o que aconteceu em muitas represas. Mas o fato é que muda completamente a composição de peixes e isso afeta diretamente a vida dos pescadores e de quem depende do pescado para sobreviver. Durante as semanas, os trabalhos serão coordenados pela professora Manuela Carneiro da Cunha, indicada pela SBPC. Os estudiosos analisaram os impactos na região e as alternativas para compor uma proposta para a proteção e recomposição ambiental do Rio Xingu. O diagnóstico da situação já foi concluído por ela. O diagnóstico, que já ficou claro, é que houve um enorme impacto ambiental, enorme impacto sobre as pessoas que viviam ao longo, não só do reservatório, mas as pessoas atingidas de várias outras maneiras, e que houve violações flagrantes de direitos humanos. Então, e que tem que ser agora cobrados, já não se trata agora de condicionantes, mas da reparação, da reparação do que foi infligido à população daqui, e à população ribeirinha em particular. Os resultados finais vão fazer parte da conformação de propostas que serão apresentadas ao governo brasileiro em uma audiência pública na próxima sexta-feira, dia 11. Os moradores da área onde hoje fica o reservatório da usina sofreram um processo violento de remoção compulsória no ano de 2015, quando a Norte Energia passou a retirá-los sem considerar as peculiaridades de seu modo de vida que dependia do rio e da cidade. Pessoas que viveram sempre de pesca e agricultura foram removidas com indenizações irrisórias e passaram a ocupar áreas periféricas no núcleo urbano de Altamira, longe do rio e sem qualquer possibilidade de reconstruir suas vidas. Foi o que aconteceu com Gilmar, que também era pescador. Nós temos direito na Constituição brasileira, não só como ribeirinha, mas como pescador, como morador que reside aqui dentro e contribui para o governo. Nós temos o nosso direito, que ainda não está sendo visto, né? Ainda, aliás, não foi visto. E sim passado, extrapolado por cima dos pescadores do ribeirinha em geral. Eu, no meu caso, estou sobrevivendo do que eu tenho. Ou seja, eu tenho uma casa, eu sou obrigado a vender porque não tenho emprego e eu não posso ver minha família passando necessidade. Se eu tenho uma moto, eu tenho de vender porque não tem. Você deixa currículo na cidade para tudo quanto é canto aqui dentro, mas você não é especializado naquilo, você não tem um custo superior para poder se enganjar no mercado de trabalho. É você vai fazer bico. Ribeirinhos relataram problemáticas enfrentadas como a redução do rendimento da pesca e a perda de mercado. Seu Euclides viveu há 45 anos da pesca. Disse que antes do barramento do rio, chegava a pescar em três dias cerca de 70 quilos de peixe e vendia tudo. Hoje, em oito dias no rio, só consegue pegar pouco mais de 15 quilos. Antes, eu passava três dias lá, era 70 quilos, 80 quilos de peixe. Hoje, eu não pego 15 quilos de peixe. Não dá nem para pagar a despesa. Não dá nem para pagar a despesa do gelo, nem da gasolina. E o meu rancho? Um pai de família igual eu, quatro filhos. Fora os outros que não moram comigo. Hoje, para a gente vender o peixe aqui, está difícil. Porque o peixe, a maior parte está doente. Ficou difícil para nós. As violações também são graves na região da Volta Grande do Xingu, onde não houve remoção de moradores, e sim o desvio de mais de 80% da água no rio para movimentar as turbinas da usina. A procuradora da República considera a situação desse público bem mais crítica, e disse que o Estado vai ter que reparar os erros e danos cometidos a essas famílias. Para desviar o rio e criar um espaço de vazão reduzida, é obrigação e condição que se mantenha a vida na Volta Grande. Para fazer a reocupação, o reassentamento, a remoção de famílias, é fundamental que se mantenha o modo de vida. E o processo de licenciamento de Belo Monte não garantiu isso. Então, o que a gente tem? O Ministério Público tem uma série de investigações que apontam que Belo Monte vem acompanhada de um processo de expulsão, retirada, silenciosa, inclusive, dos moradores do rio. Quando a gente fala de condicionante, a condicionante teria que ter sido feita como condição de um fato, que já aconteceu. Então, hoje, o que o Ministério Público Federal pretende é que o governo repare um erro, repare um dano e busque, em conjunto com pesquisadores, em conjunto com informações técnicas que hoje estão sendo trazidas em diálogo com os ribeirinhos, que busque soluções para se proteger o rio Xingu, para se recompor ambientalmente o rio Xingu e para se garantir que o morador do rio Xingu possa ter autonomia para viver. O cenário brasileiro é alarmante quando se fala em economia e emprego. Diante dessa realidade, muitas pessoas buscam cursos técnicos ou profissionalizantes para garantir uma vaga no mercado de trabalho. Uma pesquisa do Ministério da Educação, no período de 2009 a 2014, apontou um crescimento de 70% na procura por cursos profissionalizantes. Por ano no Pará, cerca de 80 mil pessoas se formam em cursos oferecidos pelo Serviço de Aprendizagem Industrial. Nós temos aqui a área da mecânica, sendo ela mecânica diesel e mecânica de autos, a eletricidade de autos, a área de alimentos, onde nós trabalhamos com curso de panificação e confeitaria, confecção na área do vestuário, mecânica de máquinas de costura, nós temos a construção civil, informática, área de segurança no trabalho. Então são áreas que o mercado sempre vai estar aquecido. Então a nossa demanda é muito grande. Os cursos profissionalizantes e técnicos têm crescido na preferência de quem quer garantir uma vaga no mercado de trabalho. Hoje os cursos que o Senai oferece a nível de ensino profissionalizante e em nível técnico, eles têm essa facilidade porque as cargas horárias que são proporcionais desses cursos, proporcionadas, melhor dizendo, fazem com que o investimento que eles aplicam no curso, eles tenham condições de uma formação imediata ingressar no mercado de trabalho com uma qualificação. Os cursos servem tanto para se qualificar quanto para se requalificar. Irassema já trabalhou em muitos ramos. Hoje é autônoma e busca na costura uma forma de garantir uma renda extra. Na verdade, eu sempre tive vontade de aprender a costurar. Então surgiu a oportunidade para me fazer o curso e eu aproveitei. Dizem que o Senai é um curso renomado no mercado, eu aproveitei a oportunidade. porque o sistema de teoria e prática faz com que a pessoa aprenda de modo eficiente. Sueli já costura há mais de 20 anos, mas o mercado exigiu e hoje o que ela busca é requalificação. Qualificação. se você não tiver a concorrência vai vai te engolir. Então aqui eu estou procurando aprender essas técnicas. Técnicas de acabamento, finalizar a costura. Que a gente vai e nas lojas é o que a gente vê uma loja com uma costura perfeita. O teu olho vestido é um costurado perfeito. Então eu estava buscando esse acabamento perfeito, industrial. é isso que o Senai mostra. É tu aprender técnicas sem dificuldade de executar uma tarefa. São 42 anos de serviços prestados àqueles com deficiência visual. A sessão braile da Biblioteca Arturviana é um convite à inclusão social. Seu Pedro já trabalha na sessão braile da Biblioteca Arturviana há quase 20 anos. Ali ele acompanha a rotina de dezenas de pessoas que utilizam o serviço. Representa a minha realização pessoal, né? Porque quando eu estava frequentando o cursinho preparatório já cego, né? Frequentando o cursinho eu via que não tinha realmente um... Já existia aqui a sessão braile, né? Mas eu li assim mas eu dava uma certa inquietude. Tem que dinamizar. Eu tinha dificuldade em ter o material pronto na mão, né? E resolvi... Bem, aí durante todo esse pensamento lá no cursinho essas dificuldades eu resolvi fazer prestar o vestibular para a Biblioteconomia, né? Então, aí você já viu, né? Quando eu passei no concurso fiz... Cursei o curso até... E fui fazer estágio e fazer estágio aqui aí pronto, né? Eu já percebi de antemão que aqui era... tinha que ser incrementado e era realmente espaço de referência. Em 42 anos de existência a sessão já conta com quase 900 títulos digitalizados e 6 mil títulos de livros falados. Além disso o espaço dispõe de computadores adaptados. E é uma sessão muito importante porque são os nossos associados que vêm fazer pesquisa de concurso estudar inclusive para mestrado para concurso público e eles vêm pegar o material, né? De apoio. E a gente tem uma equipe que é realmente super competente e que está aqui para auxiliar para orientar. O apoio é esse é... é... facilitar com que ele tenha acesso ao... é o material que eles trazem para a gente, né? Quando trazem tinta, né? A gente digitaliza, né? Tem um serviço de digitalização tem um serviço de voluntários que tem uma participação importante também nisso aqui, né? E tirar as dúvidas de alguma disciplina como química, física alguma disciplina que envolva as ciências exatas, né? Que é muito difícil para nós cegos. Além de ser ambiente de estudo e pesquisa a sessão também é espaço de convivência. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até a próxima